A gente vai falando agora de oportunidades, viu gente, porque o SENAC aqui de Três Lagoas está oferecendo cursos técnicos, cursos para quem pretende se profissionalizar. O Israel Espíndola tem mais informações para a gente agora. A semana está começando, abrindo aí a segunda quinzena de setembro, mas ainda há tempo da pessoa se qualificar. Eu estou aqui no SENAC e sobre essas oportunidades eu converso com o gerente regional, o Ivan Farias. Ivan, quais cursos estão sendo oferecidos em setembro e, claro, já no mês de outubro? Bom, Israel, nós temos alguns cursos voltados para a área de técnicos, cursos técnicos voltados para a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Nós temos curso técnico de administração, técnico de recursos humanos, técnico de enfermagem, que hoje é um dos cursos mais pedidos aqui pela questão da pandemia em si. Temos também curso de especialização técnico de enfermagem e trabalho, que já tem um curso técnico na área de saúde, pode fazer uma especialização preparando para atender as empresas e curso também na área de informática, que é a informática básica em ambiente do Windows. Então, são cursos que a gente está ofertando à população para trazer um conhecimento maior, um desenvolvimento de competência, para que ela possa se inserir no mercado de trabalho ou, de repente, melhorar a condição dela no mercado de trabalho. Ela vai ter uma competência a mais, então ela merece, de repente, um cargo melhor. Agora, Ivan, a gente acompanha na nossa região a questão das florestas, que pede essa demanda deste profissional qualificado. Por isso, é importante as pessoas estarem atentas a esses cursos. Isso, a gente tem agora a previsão de entrar com novos cursos técnicos mais para o final do ano, de floresta. No estado, nós somos a única instituição que oferta esse curso, autorizado pelo MEC. E nós estamos agora com a proposta também para Ribas do Rio Pardo. Suzano está precisando do técnico formado lá para trabalhar. A gente já sabe a turma lá. No meio de setembro, a coordenadora da Suzano ficou de visitar aqui a nossa unidade para conhecer a turma, que já está fazendo o curso técnico de floresta. Então, a gente quer focar bastante nesse eixo de recursos naturais para atender a demanda que já existe aqui nas duas celulose aqui em Três Lagoas e também essa que está abrindo agora em Ribas do Rio Pardo também. Ivan, você tocou num assunto muito importante, que nós vivemos aí uma pandemia, graças a Deus já estamos aí quase na reta final, conforme a campanha de imunização vem avançando, os casos vêm reduzindo. Mas a área da saúde também é uma área que também exige uma demanda desses profissionais. É muito, né? Agora o técnico está cada vez mais essencial, porque é aquele que faz os procedimentos dentro dos hospitais. É lógico, orientado pelos enfermeiros e pelos médicos. É um curso que a gente hoje, nós estamos rodando com seis turmas concomitantes. Abrimos mais uma agora, para poder rodar a partir do mês de outubro. E, no final do ano, vagando o sala, a nossa dificuldade hoje é o espaço físico, a pandemia a gente teve que fazer o saneamento social, e perdi a condição de algumas salas, que eu tive que dividir as turmas. No final do ano, tem turmas se formando, a gente está abrindo novas turmas. Então, é um profissional que hoje, fazendo o curso, ele já sai praticamente empregado. Na hora, o último estágio é onde ele está se vendendo para o seu empregador. O Hospital Auxiliadora, que é muito nosso parceiro, a maioria dos técnicos que estão dentro do hospital hoje, eu posso te garantir, são todos formados pelo SENAC. E agora, com os cursos de especialização técnica e enfermagem do trabalho, as grandes empresas também estão precisando desse profissional. Então, além de atender no hospital, atende em clínica, atende nas grandes indústrias e empresas que têm a necessidade desse perfil de profissional. Como é que está sendo executado esses cursos aqui pelo SENAC, diante desse cenário de pandemia? Agora, a gente tem a condição de trabalhar no momento presencial. Então, a gente tem o momento presencial e tem o momento remoto. As turmas, a gente dividiu, tinha três turmas com quantidade de quase 30 alunos por turma, a gente dividiu em duas turmas para poder distribuir dentro da sala de aula no espaçamento que a gente tem por obrigação da vigilância sanitária. A gente está rodando o momento presencial e, quando chega no período de estágio, a gente aloca no Hospital Auxiliadora, no CACEMES, no UPA, no UBS, que a gente tem aqui no município, através de termos de parceria que a gente tem com essas instituições. Os interessados em fazer algum curso ou de querer saber quais cursos estão ofertados, podem consultar onde? Podem vir aqui no SENAC, na Bíblia Antônio Trajano 216, Centro, ou ligar no 3509-5104 ou 5100. Nossos atendentes vão estar passando todas as informações dos cursos que estão abertos, falando do perfil, falando da possibilidade de empregabilidade após o termo do curso, e qualquer dúvida que ele possa ter. Interessante, se por acaso um dos cursos que estão abertos não é o que ele deseja, ele pode cadastrar o cadastro de demanda com a gente aqui, isso serve para nos auxiliar a pensar os novos títulos a serem ofertados. Assim que a gente for fazer a oferta, a gente faz o contato com essa pessoa, olha, o curso está aberto, para que ele possa vir se matricular. Está certo. Ivan, muito obrigado pelas informações. Vale ressaltar também que várias empresas precisam desses técnicos e acabam não encontrando no mercado, precisando trazer essa mão de obra de fora. Então, por isso, você que está desempregado ou buscando mudar a sua área de atuação, procure o SENAC aqui na Avenida Antônio Trajano, 216.